Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Já se inscreva-se e deixe o like. Vamos falar hoje sobre INSS. Saiba quem precisa fazer a prova de vida para garantir o seu benefício. Então vamos para o vídeo. Se inscreva-se e deixe o like. Em razão das medidas de combate ao novo coronavírus, o INSS precisou suspender a prova de vida até o dia 30 de setembro. Porém, o prazo não é válido para o beneficiário que estava com o benefício suspenso em março deste ano. Neste caso, o aposentado ou piscinista precisa comparecer ao banco para regularizar o benefício antes que ele seja cancelado. Para realizar a prova de vida, o beneficiário precisa comparecer a uma agência onde recebe o benefício e apresentar um documento de identificação com uma foto e assim terá o benefício novamente ativo. Se o beneficiário que estiver nesta situação tem mais de 60 anos ou dificuldades, poderá realizar recadrastamento por meio de um representante legal. Esse é o vídeo que eu trago para vocês. Inscreva-se no nosso canal e deixe o like para não perder nenhum conteúdo. Se é novidade, poste-o aqui.